É rapaziada, beleza? Como vocês estão? Tinha acabado de gravar aqui sobre uma entrevista do Luan, né? E aí, quando eu fui subir o vídeo, acabei de ver aqui uma notícia do nosso palestra falando sobre o Murilo, né? O Murilo que saiu aí aos 26 minutos do jogo contra o Barcelona porque tinha lesionado ali, machucado o ombro. E o nosso palestra apurou, né? Que o Murilo passou por exames e tem a chance de passar por cirurgia no ombro, né? O que seria muito ruim, né? Seria muito ruim porque o Murilo já vem encaixado ali com o Gomes a torcida do Palmeiras já não tem muita paciência com o Luan espero que não tenha que passar por essa cirurgia, né rapaziada? O Luan faz alguns jogos bem, tem alguma má sorte ali, vamos dizer assim mas espero que não seja nada de grave e como eu tinha gravado sobre a entrevista que o Luan deu aí ao UOL que falou muito bem, eu vou deixar aqui na sequência, beleza? Valeu rapaziada, vamos ver aí o vídeo já que eu tinha gravado aqui na sequência Venho aqui pra mostrar um pedaço aí, um trecho de uma entrevista do Luan que saiu agora há pouco aí na UOL tô aqui com a página da UOL aí no YouTube pra mostrar aí, as pessoas, a maioria delas tem um pé atrás aí com o Luan, né? Principalmente por causa do Mundial, né? Acabou tendo ali uma infelicidade uma hora bate na mão dele, outra hora acontece outra coisa então muitas pessoas ficam com o pé atrás aí, né? Com o Luan, né? Eu gosto muito do Luan, ele já conquistou vários títulos aqui no Palmeiras tem essa má sorte aí dele mesmo mas é um cara que sempre se dedicou muito, né? Igual o Gomes, igual o Murilo então a gente acha que também tem que ter um pouco de... dar um pouco de valor pro Luan também, né? Quem aí só pega no pé dele eu separei um trecho aqui que é muito legal o que ele fala vamos assistir junto aqui, rapaziada Isso pra nós é o que nos mantém eu enxergo o futebol e o esporte como duas coisas o que nos mantém no esporte é a nossa paixão e a nossa necessidade e quando você veste esse escudo aqui a necessidade de vencer é muito grande quando você vence as pessoas querem que você vença outra vez e ganhar não é fácil mas ganhar repetidamente é mais difícil, sabe? Então é isso que nos move nós vamos em busca de tudo que disputarmos respeitando todos os adversários como sempre fazemos mas... essa foto aí, o que ela me traz é só esperança a esperança é que possamos conquistar mais vezes esses campeonatos e que... isso é só história isso fica pra depois quando a gente estiver mais velha agora a gente não pode sentar em cima de tudo que a gente já fez a gente tem que trabalhar cada vez mais pra ir em busca de mais títulos que é isso que nos mantém aqui é isso que nos faz estar aqui até hoje performando em alto nível num gigante como o Palmeiras É, rapaziada falou muito bem o Luan, né? ele também aproveitou pra falar da sequência do Palmeiras aí no restante de maio também falou sobre o confronto da Copa do Brasil que vai pegar um time muito difícil, né? que é o Fortaleza ganhou aí outro dia de seis se eu não me engano então vamos ver o que ele falou dessa sequência aí Sim, nove jogos é o momento de você mostrar o seu grupo não tem como todos os jogadores jogarem nove acredito que ele vai rodar bastante e eu tô aí esperando por esses momentos pra que eu possa fazer o meu melhor e temos grupo e temos potencial pra enfrentarmos essa rotina pesada aí que é do nosso calendário do futebol brasileiro mas não cabe a mim dizer eu tô aqui pra fazer o meu melhor que é que é jogar que é jogar e são coisas que fogem da minha alçada e o sorteio da Copa do Brasil o Fortaleza é um grande time um grande competidor um time que transita muito rápido defesa, ataque jogadores rápidos na frente é eu como tenho esse lado de gostar muito do futebol e querer seguir uma carreira pós-futebol admiro bastante o trabalho do treinador do Fortaleza um time que compete bastante quando tem que juntar pra pressionar eles juntam quando tem que pressionar alto que eles usam isso muito no castelão eles pressionam alto e tentam sufocar o adversário e o time bastante interessante assim de se ver acho que vai ser um grande duelo e vamos nos preparar muito bem pra que a gente possa passar de fase ó eu não sei se qual vai ser o futuro dele depois da carreira se quiser ser comentarista já tá muito bem encaminhado é rapaziada eu gostei aí dessa fala do Luan fala muito bem do Palmeiras em todas as entrevistas eu quero saber também da sua opinião você acha que o Luan ainda tem vida longa no Palmeiras você acha que já deu pra ele deixa a sua opinião aí e lembrando que no domingo vamos ter aqui de novo a transmissão entre Goiás e Palmeiras vou estar com o Pepe aqui vamos ter pós-jogo pré-jogo então convido você aqui a partir das 6 horas tá ligadão na TV Alviverde tranquilo? grande abraço pra todo mundo não se esquece de se inscrever no canal hein rapaziada e deixa o seu like grande abraço pra todo mundo valeu valeu Obrigado.